Rondinelli foi encontrado em Patronato, local que era ocupado por diversas famílias. Segundo a perícia, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. A esposa de Rondinelli, Isabela Soares, e o filho de 4 anos de idade presenciaram o crime no dia 6 de julho. Ela disse que a família foi abordada às margens da BR-116 por um homem que estava interessado em comprar um lote no local. Ele falou assim, ah, estou querendo um lote aqui, se tem um lote para me dar. Aí ele falou assim, tem, tem um lote para te dar. Tem lote, mas é mais lá em cima, na vagem. Aí ele falou assim, ah, então tá bom, me leva lá ele. Então entra aí. E eu no banco da frente, mas meu menino de 4 anos, e ele entrou no carro. Rondinelli teria dito que os lotes não estavam à venda, mas que um deles poderia ser doado. O assassino demonstrou interesse por um mais afastado. Quando eles desceram do carro, o disparo foi efetuado e o autor fugiu. A polícia civil realizou a perícia do retrato falado do suspeito. A intenção ao divulgar esta imagem é de que denúncias sejam feitas. A polícia também segue com outras linhas de investigação. Depois das oitivas das testemunhas, dos fatos, a polícia civil conseguiu realizar a perícia do retrato falado. E nessa perícia existe 70% de chance de semelhança com essa foto. Então assim, a polícia civil divulga essa imagem para que pessoas que conheçam alguém semelhante, que tenham visto, procurem a delegacia ou façam uma denúncia anônima no 181, e para a gente chegar à autoria do crime. Os números que as pessoas podem denunciar ou trazer alguma pista, alguma informação, é o 181, que é o disco de denúncia, que você não precisa dar nome, é anônimo, e tem o telefone de delegacia que as pessoas podem ligar e informar alguma coisa, também não precisa dar nome. É 3315 1244.